Pois bem, agora nós vamos para aquele outro aspecto da temporalidade. Então, uma outra forma de classificar a memória a partir da temporalidade. Então, está aqui. Aqui eu ainda tenho uma dúvida se esse aspecto da temporalidade não deve ser colocado aqui dentro do conteúdo. Lá dentro do conteúdo tem um aspecto temporal. Eu coloquei lá, nós temos memórias que são numéricas e memórias que são temporais. Que são as memórias que dizem respeito, por exemplo, a nossa capacidade de nos organizar no tempo. Então, eu combino os números com os dias, o primeiro dia da semana, o segundo dia da semana, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo, os dias do mês, a duração dos anos, a minha idade, a duração das horas. Hoje eu tenho um compromisso às 19 horas. Então, nós temos ali memórias que são temporais, em função da combinação que nós fazemos entre números, ou seja, a nossa capacidade de contar e os números, e os eventos que decorrem, por exemplo, da rotação da Terra, da translação da Terra, da sucessão de estações. Aqui é outro aspecto. Aqui, quando eu digo de temporalidade aqui, eu estou dizendo a respeito do conteúdo das memórias. Então, vejam só, parece que é até um pleonasmo. Por quê? A maioria das memórias que nós temos, de fato, são memórias do passado. Então, falar memórias passadas pode parecer um pleonasmo. Memórias passadas aqui não tem nada a ver com memórias de vidas passadas. Não tem nada disso, ok? Não tem nada desse espiritualismo, não tem nada disso, não. É memórias que são anteriores ao dia de hoje, que são anteriores a esse instante em que nós nos encontramos. Então, eu tenho memórias do meu primeiro dia que eu fui para a escola, eu tenho memórias de algumas vezes que eu andei de avião, eu tenho memórias de um acidente de carro, eu tenho memórias de um prêmio que eu ganhei na Kermesse. Então, eu tenho memórias cujos conteúdos são conteúdos passados. Tá bom? Agora, nós temos essa memória que a gente está usando agora, que é uma memória imediata, que nós já falamos dela também, aqui, do ponto de vista do estágio da sua formação, que é uma memória neuroelétrica, né, que é uma memória lábio, fugaz, efêmera, que se desvanece, que decai muito rapidamente, que se degrada muito rapidamente. Então, temos essa memória que eu e você estamos usando agora. Eu estou usando para falar com você e você está usando para me compreender, tá? Eu poderia falar aí também, mudar o nome, né, e falar de memória presente, que é a memória desse instante, tá? Vou colocar aí depois. Vou colocar agora aqui, né? Isso aqui a gente está criando agora, para falar a verdade, né? Memória presente, é uma forma, portanto, possível de classificar. A memória presente é a memória imediata, é a memória de trabalho, é a memória operacional, né? E talvez seja a mesma coisa que eu disse lá do Stanislas Deane, né? The Global Workspace, tá? A área de trabalho global, o espaço de trabalho global. Muito bem. Aqui é essa memória imediata, essa memória presente que nós estamos usando nesse mesmo instante. E as memórias prospectivas são memórias que dizem respeito ao planejamento futuro, tá? Às coisas que ainda estão para acontecer. Então, veja só, ontem, ontem eu falei para os meus irmãos, para a minha mãe, para os meus filhos, para a minha família, que no ano que vem eu vou mudar para a praia. Então, olha só, nesse momento eu estou me reportando a uma lembrança de ontem. Ontem eu tive uma reunião familiar e eu falei que eu vou mudar para a praia no ano que vem. Tá? Então, no ano que vem eu vou fazer uma viagem, no ano que vem eu vou fazer uma mudança. Então, eu tenho aqui duas memórias, duas informações coadunadas, né? Duas informações associadas que eu estou passando para vocês agora. Que ontem eu tive uma reunião com a minha família e foi ontem. Então, é uma memória passada, tá? Cujo conteúdo diz respeito a algo que eu vou fazer no futuro. Então, do ponto de vista neurobiológico, falar que eu tenho um plano para viajar ano que vem e morar na praia, ou que eu tenho um plano para mudar de emprego no ano que vem, ou que eu tenho um compromisso amanhã, tá? Então, do ponto de vista neurobiológico, ela não muda nada. Ela tem lá, é uma memória constituída por uma rede neural, por um conjunto de sinapses, por um conjunto de neurônios, por neurotransmissores e tudo mais. Tá? Então, o que varia, o que se altera é esse conteúdo prospectivo. Tá? É esse conteúdo prospectivo. Então, eu tenho aqui até mesmo algumas reservas com relação a esse tipo de classificação, tá? Da memória prospectiva. Mas há autores que usam essa classificação, né? Essa etiqueta, essa rubrica para esse tipo de memória. É por isso que eu digo para vocês que talvez esse aspecto da temporalidade, tá? Possa estar também dentro do conteúdo, sendo apenas uma divisão aqui, uma ramificação do conteúdo. Mas, aqui tem esse problema dessa memória presente, dessa memória imediata, que é essa memória fugaz, que, por si mesma, ela não tem conteúdo nenhum. Por quê? Porque ela é atualizada a todo instante. Tá? As memórias passadas são fixas, porque elas já aconteceram e dizem respeito ao passado. As memórias futuras, né? Então, é fixo, está decidido que eu vou mudar para a praia. Mas, posso não mudar. Posso não mudar. E, no ano que vem, essa memória que era passada, que era um plano para mudar para a praia, ela pode, digamos, se desfazer. Ela pode não se efetivar. Tá bom? Muito bem. Então, agora, nós damos por encerrada, de verdade, essa etapa da classificação das formas de memória. Tá bom? E vamos para... E vamos para... E vamos para os usos da memória. Mas, de qualquer forma, é interessante nós fazermos uma pequena revisão para fortalecer isso aqui. Esses tipos de classificação da memória, aconteceu algo inusitado aqui, né? Nós começamos com 5 e acabamos com 7. Então, níveis evolutivos, natureza ou estágio de formação, formas de apreensão, formas de vocação, temporalidade, duração e conteúdo. Sendo que, aqui, na natureza ou estágios de formação e duração, há um paralelismo. Lembram disso? A memória imediata. A memória imediata, aqui, no ponto de vista da duração, ela é essa memória neoelétrica. A memória, aqui, de curta duração, é uma memória bioquímica. E, aqui, a memória de longo prazo é uma memória celular ou anatômica. Tá bom? Então, aqui há uma espécie de paralelismo entre elas. E esse paralelismo eu coloquei aqui nessa tela, tá? Pra mostrar que elas estão profundamente relacionadas aqui. Elas estão sob duas rubricas diferentes, tá? Mas elas estão relacionadas. Então, eu só quero repetir porque eu acho que esse quadro aqui é um quadro importante, tá bem? Memória imediata e neuroelétrica, memória de curto prazo bioquímica, memória de longo prazo celular ou anatômica.